O que você faz? Sou recepcionista numa escola de dança. Fala sério, mais dança? Dançarina! Toca aqui! Bom, eu vi o David com a Noel e vi um lugar com meu nome. Era tudo entalhado na madeira. Nossa, era muito bonito. Aquele lugar era meu. Principalmente à distância. Eu quero te mostrar uma coisa. Essa casa é minha, merda. Os dois podem fazer aquele jogo. Tá. É, eu queria que ficasse simples de novo. Rola uma dinâmica interessante entre a Tia Ainit e a Noelle. A Noelle não se sente intimidada. Como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Tô ótima, eu... Olha só, Noelle, isso não se faz. Não tenta ser mais esperta que eu. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ah, olha isso. A Noelle tava tentando lutar pelo direito de ficar na casa. Como é que ela faz isso? Mas, queridinha, eu quero o quarto da garota especial. E, querida, eu quero desse. Ponto final. Pan, espacate. Eu não vou deixar nenhuma f*** filha da p*** ficar entre mim e o David. Massagem nos pés. É a primeira vez que me fazem isso. Você quer uma massagem na palma da mão? Você não é obrigada, mas é bem-vindo. É muito bem-vindo. Eu posso massagear os seus ombros também. Tinha sido um longo dia. Eu ia receber uma massagem nos pés quando voltasse pra casa, mas tinha que esperar até voltar pra casa. Tá com a vida que pediu adeus, hein? Pode crer. Caramba, eu posso me acostumar com isso. E aí, vocês querem ficar sozinhos? A Natalie e eu temos uma ligação muito forte. Então, como chegou esse cara novo, eu quero que ela faça o que ela quiser. No começo. Você quer uma toalha? Quero. Já volto. E aí, no final da noite, eu vou estar lá. Saúde. Não? Tudo bem. Faz um salto mortal aqui. Eu vou olhar você fazer umas vezes primeiro, e aí... Quando eu vi a Natalie e o Connor se beijando, eu fiquei preocupado. Ei, lembra de mim? Não? Eu tô aqui. O Connor é muito tranquilo, e o beijo dele é tão meigo, suave, tipo, ele segurou meu rosto. Eu adoro quando os homens fazem isso, e eu me senti segura. Espero que a gente pule daquele pira amanhã. Eu sei lá, ele parece meio... Aí, eu vi o Tommy, tipo, nos olhando muito feio. Um salto de costas? Talvez. O Tommy e eu temos uma ligação ótima, mas agora a competição tá aumentando. Tá, boa noite. Boa noite.